O melhor da música gaúcha, você só ouve aqui, na Web Rádio Tio Prenda. Nós tudo é dançar bandeira parceira, um baile velho lotando o salão do galpão, e assim começam os fandangos, nos bailes gaúchos lá do meu rincão. Nós tudo é dançar bandeira parceira, um baile velho lotando o salão do galpão, e assim começam os fandangos, nos bailes gaúchos do nosso rincão. E nessa levada de bandeira, largada de bailar a noite inteira, levanta a polvadeira pros dois lados, dançando da maneira que é do meu agrado. E nessa levada de bandeira, largada de bailar a noite inteira, levanta a polvadeira pros dois lados, dançando da maneira que é do meu agrado. A noite é curta pra dançar vaneira Firmo o compasso ao som de um gaiteiro agradão E é hora que o galo canta, carrego a percanta lá pro meu galpão A noite é curta pra dançar vaneira Firmo o compasso ao som de um gaiteiro agradão E é hora que o galo canta, carrego a percanta lá pro meu galpão E nessa levada de vaneira, largada de bailar a noite inteira Levanta a polvadeira pros dois lados, dançando da maneira que é do meu agrado E nessa levada de vaneira, largada de bailar a noite inteira Levanta a polvadeira pros dois lados, dançando da maneira que é do meu agrado E nessa levada de baneira, largada de bailar a noite inteira Levanta a polvadeira pros dois lados, dançando da maneira que é do meu agrado E nessa levada de baneira, largada de bailar a noite inteira Levanta a polvadeira pros dois lados, dançando da maneira que é do meu agrado